Antes de começar a falar do projeto de horta comunitária do Cádiz da subprefeitura Pirituba de Araguá, primeiro vamos entender o que é o Cádiz. Os Cádiz existem em todas as subprefeituras da cidade de São Paulo. Então, cada subprefeitura tem o seu Cádiz. Agora, o que significa a palavra Cádiz? Nada mais é que Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E no caso, o Cádiz que a gente está falando é da subprefeitura Pirituba de Araguá. É um órgão de natureza participativa e consultiva que tem o importante papel de propor e colaborar com a formulação de políticas públicas relacionadas à proteção ambiental, a implantação de programas que fomentem a cultura de paz e a implementação da Agenda 21 local, sempre promovendo e incentivando a participação social. Agora, vamos falar das atribuições do Conselho do Cádiz. Primeiro, colaborar na formulação da política municipal por meio de recomendações e proposições de planos, programas e projetos. Segundo, apoiar a implementação da Agenda 21 local e do Programa A3P, Agenda Ambiental na Administração Pública. Terceiro, apoiar a implementação do Plano Diretor Estratégico e dos Planos Diretores Regionais relacionadas à proteção do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Quarto, fomentar a cultura e os ideais de sustentabilidade. Quinto, promover a participação social relacionadas à proteção do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Sexto, promover ações conjuntas com outros conselhos que atuem na região das subprefeituras correspondentes. Local da Implantação da Horta Área destinada à Implantação da Horta Área destinada à Implantação da Horta Acesse o canteiro abandonado para implantar a Horta e fizemos a reforma nele, arrancando as plantas que não nos interessavam e reformando os canteiros que estavam em maus condições, precisando de manutenção. Acesse o climama na Horta Fizemos a remoção das plantas indesejadas dos canteiros e afofamos a terra para preparar para o plantio. Reaproveitamos madeiras do local que estavam sem uso para fazer a reforma dos contentores dos canteiros. Usamos estacas enficadas no solo para fazer a reforma deles. Música Música Peneiramos o adubo que obtivemos por meio de doações. Música 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 Últimos retoques antes de adicionar o adubo na terra. Música Música O adubo logo após de ser peneirado foi espalhado por cima da terra dos canteiros antes do plantio. Música 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 Após o termino do plantio, efetuamos a irrigação da horta. Música 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 Agora vejam o final da primeira etapa do projeto de horta comunitária do Cades Birituba Jaraguá. Música 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 Música